Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe estão na reta final do desenvolvimento de um programa que pode revolucionar o tratamento de fisioterapia para crianças. É o que vai mostrar o quadro Mundo Tech de hoje. Fisioterapia e jogo virtual tem tudo a ver aqui. Convencer uma criança a fazer esse tipo de tratamento não é fácil. Até os adultos reclamam. Mas assim é outra história. Dá para passar um tempão se movimentando diante da tela. Esse grupo de profissionais de tecnologia da informação e designer desenvolveu este projeto que vai entrar na fase de testes com pacientes. Tudo é possível por meio deste aparelho que captura movimentos do corpo, gestos e até a voz. Ele tem sensores que detectam 26 pontos de articulação do corpo. O projeto tem o aval da Universidade Federal de Sergipe e conta com a participação da professora do Departamento de Fisioterapia, Maria Goretti. Qual a expectativa para a inserção dessa ideia no mercado? Ah, é o melhor possível. Assim, existem vários fisioterapeutas que já estão interessados na compra do jogo, assim que sair no mercado. Porque além da possibilidade de você tratar, você vai poder avaliar. Porque tem a ferramenta, foi desenvolvida através da equipe, uma ferramenta que possibilita você ver a evolução desse paciente. Ou seja, a cada 10 sessões, eu tenho um perfil. Desde o início, 10 sessões, depois até o final. Isso pode ser em pressa, encaminhado para o médico também da criança ou do adulto que esteja na terapia. Ou seja, um mundo de possibilidades que o fisioterapeuta agora vai ter ao seu alcance. A expectativa para os próximos meses é passar da etapa de validação e começar a comercializar o produto. Pretendemos realizar workshops para apresentar o produto de forma mais direcionada para o nosso público-alvo. em demonstrações e através de palestras da própria professora, doutora Goretti, quanto do professor Michel. A ideia partiu de uma experiência familiar do professor do Departamento de Artes e Designer da UFS, Michel Ângelo. Eu tenho um sobrinho, ele hoje está com 6 anos, teve paralisia cerebral. Então, nesse processo, eu vi e acompanhei ele indo para a terapia ocupacional, fisioterapia. Eu via que ele enfrentava dificuldade com relação à motivação, não se sentia confortável em ir para a terapia. E ele sofria muito nisso, ele não queria ir, ficava rejeitando a terapia, pensava ser monótono, coisa do tipo. Então, eu utilizei a estratégia do game, apresentei o game a ele e comecei a estudar como desenvolver um game para pessoas com limitações, para que elas possam se engajar através de jogos, até mesmo por uma questão social, de confiança, de poder comentar, uma criança poder comentar com outras crianças que não têm a limitação, mas que gostam de jogar um jogo sempre. Então, não só para a terapia, trazer essa questão da socialização, trabalhar a criança com o lúdico, trazer o lúdico como estratégia para traduzir coisas que acontecem no mundo real para o mundo virtual. O projeto está sendo desenvolvido há um ano. Nesta reta final, a empresa aperfeiçoa as telas e deixa a saudável brincadeira melhor ainda. A cada 15 dias é entregue uma versão como se fosse quase um microproduto que o time de pesquisa e desenvolvimento vai avaliar, vai ver se foi entregue exatamente o que foi pedido e assim vai dizer qual será o próximo passo. Por que isso? Porque assim a gente mantém nossa equipe focada somente nos próximos 15 dias e não pensando em um projeto de um ano ou mais de um ano, que é o que está acontecendo. E o que está acontecendo?